Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim trazer mais um vídeo aqui do Atacadão da Fábrica. Muitos de vocês já sabem, né, que é parceria nossa aqui do canal há muito tempo. Gente, eles trabalham com vários modelos de moda íntima, do infantil ao plus size. Então, gente, vocês estão conferindo algumas imagens direto do fabrico, lá em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Eles enviam para todo o Brasil, pedido mínimo, 100 peças. Vocês podem variar 10 peças por modelo. E está com uma grande promoção agora para vocês, né, conferir tudo, vai assistindo até o final do vídeo, porque o proprietário está com uma promoção incrível, que eu vou estar explicando para vocês quando eu estiver mostrando o catálogo. Então, a gente já vai conferir tudo, lembrando que as entregas é toda sexta-feira, saindo lá do Moda Center Santa Cruz. Então, gente, o pedido vocês fazem de segunda, né, até a quinta-feira, no máximo meio-dia, porque aí eles já vão embalar, deixar tudo certinho para a entrega acontecer na sexta. E não esquece de falar que viu no vídeo da Suzana, para vocês conseguirem pegar a promoção, porque está muito boa essa promoção, que ele deixou eu fazer para vocês. Vocês falando que veio do canal, vai ter acesso a essa promoção. Vocês vão amar. Vamos conferir, gente, o vídeo. Vou mostrar o catálogo para vocês agora, né, tudo certinho com valores e explicando tudo aqui, direto do atacadão da fábrica. Vamos embora, gente, conferir esse catálogo, que está maravilhoso. E olha só, pessoal, já vamos conferir aqui toda a variedade do atacadão da fábrica. Está o contato aí aparecendo para vocês, 81, DDD, 994, 94, 44, 46. Clica na casinha e vocês já vão conferindo, ó. De R$ 1,60, tem esses modelinhos aqui, sublimado infantil, veste até os seis anos. Aí eles têm, gente, a partir de R$ 1,50, que são essas aqui estampadinhas. Lembrando que a promoção, gente, na linha infantil, ele vai tirar R$ 0,10. Por exemplo, esse modelinho vai ficar R$ 1,40. E se for na linha adulto, ele vai tirar R$ 0,20 de cada peça para vocês aí, tá bom? Olha, a bunda rica infantil, R$ 1,70. Não esquece, gente, de falar que viu no vídeo da Suzana para vocês conferirem aí, né, toda a variedade com as peças da promoção. Fala que quer ver as peças da promoção com o Micael, que ele vai mandar o catálogo para vocês e vocês vão conferir. Olha, esse tamanho aqui, GG, mas veste até o 52, veste até o Plus, os caçolão de R$ 3, reais. Várias cores, viu, minha gente, desse modelinho também. Aí tem também o caçolão GG pontilhada, que é esse modelo aqui, ó, várias cores, do 46 ao 52. Olha só, gente, só direto de fábrica com esses preços, né, também trabalha com os kits. Kit cueca box infantil, R$ 12,00, PMG. São essas daqui. Tem o kit calcinha box também, ó, do M ao GG, fica R$ 12,00, vem três peças. Kit adulto de cueca box, R$ 12,00 do P ao GG. E muito mais variedade. Tem baby doll de R$ 10,00, tamanho G e GG. Tem ela assim, com a blusinha mais comprida. Tem ela assim, também, mais curtinho, todos de alça. Tem o conjuntinho espera marido de R$ 10,00. Veste até o tamanho 42. Esse modelinho aqui é bem vendável. Não tem bojo, viu, minha gente? Ele é todo rendadinho. Tem calcinhas, boca love, microfibra de R$ 2,70. Veste até o tamanho 46. Olha como tá lindas. Bem colorido, o elástico bem reforçadinho. Muito boa aqui a mercadoria do atacadão da fábrica. Tem calcinha G de R$ 2,70. Veste do 42 ao 46. Várias cores também. Tem esse modelo também, gente, de R$ 2,70. A maioria aqui é R$ 2,70. Tem o sutiã reforçado. Esse daqui é de R$ 8,50. Ele vai do P ao XG. Ele já veste até um plus. Tem os conjuntinhos, vários modelos de R$ 12,00. Tem ele liso. Tem assim, com detalhes em renda. Tem com detalhes drapeado no bojo também, ó. R$ 12,00, qualquer conjunto. Tem o fio dental asa delta também, ó. De R$ 2,70. Esse rendadinho, né? Fio dental rendado. R$ 2,70. Veste do R$ 38 ao R$ 44. Calcinhas com renda na frente, ó. De R$ 2,70. Várias cores também. Tem o fio dental laço, que é esse modelinho aqui, ó. Várias cores. Como é lindo, gente, ó. Do R$ 38 ao R$ 44. Tá vestindo esse modelo. Tem a calcinha 3 renda, que é bem procurada. Campeão de venda também, ó. Na linha, é, moda íntima aí também, ó. De R$ 2,70, né? Do R$ 38 ao R$ 44. Quem trabalha com lingerie sabe que esse modelinho aqui é bem procurado. Tem as calcinhas box rendada, que fica de R$ 2,70. Do R$ 38 ao R$ 44. Várias cores. Calcinha popular no suplex. Fica R$ 1,60. Minha gente, esse modelinho aqui, ó. Que é já em conta, né? Você comprando aí. Fala aqui na promoção que vai sair a R$ 1,40. Muito top aí os preços, né? Calcinha listras em coto. Fica de R$ 2,70. Veste do R$ 38 ao R$ 44. Aí são várias cores. Lembrando que elas são todas listradas. Se você pedir esse modelinho aqui, né? Calcinha de pala. Fica R$ 2,70 também esse modelo. Do R$ 38 ao R$ 44. E tem vários outros modelinhos, gente. Ó. Como esse, por exemplo, ó. De R$ 2,70, né? Várias cores também, ó. E tem esse daqui, ó. O fio dental com renda na lateral. R$ 2,70. Olha como tá lindo também, minha gente. Com detalhes de renda na lateral. Tem assim, com três pedrinhas na frente, né? Vários modelos. Diretamente de fábrica, gente. Eles tinham o maior capricho aí pra fazer essa mercadoria, combinando sempre os bicos, as rendas, a cor de linha. Tudo bacana, tá vendo? Ó. Lindo. R$ 2,70 apenas. Aí tem vários modelinhos também aqui, ó. Na infantil. Tem esse modelinho também, ó. Que é todo estampadinho de R$ 2,70. Olha. Coisa mais linda, gente. Ó. Essa daqui de coto. Toda lisa. Do R$ 38 ao R$ 44. Aí tem as infantis que eu mostrei pra vocês. Vocês conferem tudo, gente. Aqui no atacadão da fábrica. Não esquece de falar aqui, viu? No vídeo da Suzana, pra vocês terem acesso às peças da promoção. Que vai ter desconto de R$ 0,20 na linha adulto. Na linha infantil, R$ 0,10. Cada peça, viu, minha gente? Então, vocês vão ter um desconto aí muito bom. Lembrando que as entregas é a partir de 100 peças. Vocês podem variar 10 peças por modelo. E a entrega é toda semana lá em Santa Cruz, no Moda Center. Na sexta-feira. Então, você faz o pedido de segunda até a quinta, né? Porque na sexta eles já estão fazendo as entregas. Então, assim, pra o cliente não ficar chateado, achando que eles não querem atender. Na sexta-feira eles não estão atendendo online. Então, vocês faz o pedido aí durante a semana, né? Porque na sexta é só dia de entrega. Tá bom, minha gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto